Salmo 141 Vais sois o meu refúgio, Senhor Tudo que esse salmo descreve se realizou no Senhor durante a sua paixão Deis no Santo Hilário Em voz alta ao Senhor imploro, em voz alta suplico ao Senhor Eu derramo na sua presença o lamento da minha aflição Diante dele coloco minha dor Quando em mim desfalece a minha alma, conheceis ao Senhor meus caminhos Na estrada por onde eu andava, contra mim ocultaram ciladas Se me volto à direita e procuro, não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir, não importa a ninguém minha vida A voz grito, Senhor, a voz clamo e vos digo Sois vós meu abrigo, minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor, minha prece, porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão e em louvor bendirei vosso nome Muitos justos virão rodear-me pelo bem que fizestes por mim Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos Muitos justos virão, minha herança na terra dos vivos